E aí, fala pessoal! Estamos começando aqui com mais um vídeo e dessa vez, galera, nós trazemos a continuação da nossa série Tíbia do Zero ao Mil. Então, pra você que não me conhece, eu sou o Maiko e bora lá pro vídeo! Bom, galera, hoje nós começamos a nossa terceira temporada, mas se você está começando hoje a assistir o canal, então vamos dar uma recapitulada do que a gente fez. Bom, na primeira temporada, ela foi basicamente a criação do personagem e depois nós fomos upando, level por level, até chegar a level 80 e finalizarmos a quest The Bigfoot Burlands Quest, que nada mais nada menos é, para os mais íntimos, a quest que te dá acesso ao Warzone, exatamente! Então, o objetivo principal da nossa primeira temporada era nós chegarmos com a possibilidade de fazer Warzones e, dito e feito, nós fizemos tudo isso! Na nossa segunda temporada, nós tínhamos um objetivo um pouco maior. Primeiramente, era nós farmarmos mais um Maker The Warzone e, até o final da segunda temporada, a intenção era farmar um char level 250 a mais. Então, no final da primeira temporada, nós terminamos level 80. Nós conseguimos pegar level 103 na Pantufa Archer, que era o nosso personagem, nosso Paladino. Até que nós conseguimos, lá na metade da série, farmar o Maker e, com a ajuda das Warzones do Maker e, com a ajuda das Warzones da nossa Paladino mais as Hunts, nós farmamos 25kk, que foi basicamente o dinheiro suficiente para comprar o nosso personagem. Então, basicamente, a gente conseguiu dar um salto do level 103 para o level 257. E é aqui que começa a nossa terceira temporada. Exatamente! Essa temporada terá um novo personagem principal. O que antes era um Paladino, agora vira um Knight. Mais precisamente, como eu tinha dito, o level 250 a mais. Mas, enfim, para essa temporada, nós vamos citar mais alguns objetivos. O que que acontece? É nítido que nós, ao final da temporada, vamos fazer mais um upgrade de personagem. Então, é nítido que a gente vai farmar bastante. Mas, para não ficar muito repetitivo, nós vamos criar vários objetivos que serão buscados com o decorrer da temporada. Então, eu separei aqui uma listinha de vários objetivos que te garanto que tu vai gostar. Porque ele engloba quase que tudo o que o Tibia tem a oferecer. Então, bora lá! O primeiro objetivo que eu coloquei aqui, é nós conseguirmos levar o Absolutix do level 257 para o level 290. Então, é uma meta de farm e de EXP. Mas, de interessante, é para quem gosta mais do up level. Segundo grande objetivo, que talvez seria o mais importante, é nós farmarmos 130kk. Por que que eu digo isso? 130kk é mais ou menos o preço que a gente precisa para nós completarmos nosso terceiro objetivo. Que é nós comprarmos um level 450. Ou seja, se nós terminarmos o level 290, nós vamos dar um upgrade de mais ou menos 160 níveis. Ou seja, vamos entrar no mid-level do Tibia. E para isso, claro, a gente precisa farmar bastante. O nosso quarto objetivo foi nós terminarmos 40 bestiários completos com o Absolutix. Começando a partir de agora, mais 40, né? Basicamente isso. Também, essa temporada vai ter bastante rotação de bosses. Ou seja, depois de um certo level, você consegue fazer boss, consegue fazer profit e descobrir muitas outras coisas. Então, para essa temporada, eu separei o objetivo de completar ao todo 15 bestiários. Ou seja, eu terminar o boss-tierry de 15 criaturas diferentes. Eu basicamente já tenho 13, então precisaria de mais 12, né? Então, a gente vai ter que correr atrás de fazer boss também. Acredito que seja palpável pelo tempo e pelo nível que eu vou pegar ali, né? Mas não para por aí. Tudo isso não é o fim. Eu também separei ali uma meta de nós comprarmos 3 runas. Se você acompanhou o último episódio, você sabe que ele tem somente 1 runa. Então, conforme nós formos pegando e farmando os bestiários, a gente vai ter mais Charm Points para completar ali. Então, basicamente, a gente vai ter que ter até o final da temporada 3 runas compradas. Provavelmente, 2 elementais a mais do que a nossa de esquiva, né? Ou evade. E, claro, a gente vai fazer mais 2 coisinhas que é mais para serviço do pessoal que é Charlover. Que são... Nós vamos completar, no mínimo, 3 Outfits full. E também nós vamos tentar conquistar e domar 5 montarias. Então, esse personagem vai ficar com mais 3 Outfits, que vai ser bem bacana. E também ele vai acabar domando mais 5 montarias, 5 criaturas. Ajuda a parte do Charlovismo, para não ficar sempre aquela coisa. Farma Warzone, Farma Warzone. E, por último, mas não menos importante, eu quero começar investindo em equipamentos que vão ser úteis daqui para frente. Então, eu separei aqui uma obrigação de investirmos 20kk em equipamentos. É uma meta de investimento. Então, basicamente, seria isso, galera. Os objetivos da temporada são todos esses. E, ao final de cada episódio, a gente vai pegar e vai atualizar. Não é só média de skill, não é só média de XP. E sim, nós vamos trazer bastante coisa ali, para deixar a série muito mais dinâmica. Agora, falando sobre as novidades desta terceira temporada. Basicamente, além do personagem novo, de um Char level mais alto, podendo caçar coisas melhores, mudar totalmente o sistema de hunting. Nós vamos ter a possibilidade de fazer bosses, como eu tinha falado. A rotação de bosses no Tibia é algo muito interessante, é algo muito divertido. E, claro, quem não gosta de conseguir um Rari, né? Bom, eu vou procurar alguma coisa, né? Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue algum Rari decente, né? Eu, geralmente, não consigo, mas enfim, né? Fora isso também, eu quero colocar ali um ranking de Profit. Ou seja, cada ranking que a gente fizer, eu vou pegar e atualizar no final de cada episódio. Fazendo um rankingzinho ali de Top 1 ao Top 5. E, claro, conforme a gente vai repetindo a ranking, a gente vai fazendo uma mediana, né? Mas, não vai ser o fim de tudo. Teremos mais uma novidade, que daí é... Nós teremos um episódio extra baseado em live. Por enquanto, eu pretendo fazer a cada 15 dias uma live do Tibia do Zero ao Mil. Mas, claro, se depois eu puder fazer uma live por semana, eu vou fazer com o maior carinho e com o maior prazer. A gente pode pegar, bater um papo, falar umas piadas, vocês me chamarem de noob. Enfim, dá pra fazer muita coisa. Mas, enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Um episódio de apresentação, onde eu vou dar todo o norte. Se você acompanhar esse episódio, você já vai saber o que tu vai encontrar no decorrer da série. Antes de acabar o vídeo, eu gostaria de pegar e agradecer, claro, sempre, os membros do canal. Pra você que não conhece, eu tenho um sistema de membros do canal. Eu tenho como meta de gratidão agradecer aos membros que estão apoiando essa nossa jornada. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos os membros ali, né? Gostaria de fazer aquela pequena chamada para a nossa nova série que estreou, que é Rubinote do Zero ao Mil. Que é, basicamente, a gente upar o Sorcerer do sonho. Aquilo lá vai ser um char lover. Vai ser um char que a gente vai criar no Rubinote e tentar finalizar todos os bestiários, fazer bosses, fazer tudo. Vai ser o char mais completo que eu já tive. E futuramente, podemos trazer isso pro Tibia também. Muito obrigado, galera. Que Deus abençoe vocês. As playlists de toda a temporada estão nos cards. E muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima. Falou!